Este programa é livre para todos os públicos. Olá família Canção Nova, é o programa discípulos e missionários chegando até você. Nesse domingo muito especial, você está acompanhando aí o Canção Nova Abraça São Paulo, dois dias de um evento que marca essa cidade, que marca a evangelização dessa cidade. Comigo aqui no estúdio em São Paulo, Dom Odilo Scherer, arcebispo, seja bem-vindo cardeal, sua bênção. Pois não, Deus abençoe e com muito prazer, mais uma vez, estamos juntos para este encontro discípulos e missionários. Espero que vocês aproveitem bem também esse nosso diálogo. A gente sempre fala que na cidade que não dorme, a evangelização não para e graças a Deus, uma multidão participando nesse domingo do Canção Nova Abraça São Paulo. Pois é, bem-vindos todos, ainda é tempo, ainda temos este dia todo em São Paulo, Ibirapuera, todos que quiserem aproveitar, são várias iniciativas, claro, tem canto, música, tem alegria, tem oração, tem louvor, tem formação, tem conversa, tem intercâmbio, enfim, partilha. Então, é um momento importante também este para a formação cristã e para passar um dia juntos, é feriado, né? Hoje, coincide com o domingo em todo caso, que pena, né? Mas em todo caso, São Paulo está acolhedora hoje. Verdade. Dom Odilo, o tema do nosso programa de hoje também é dedicado ao precioso sangue de Cristo. A igreja lembra, nesse mês de julho, essa devoção ao sangue de Jesus e muitas pessoas praticam essa devoção, celebram. Para a gente entender um pouquinho mais, né? O Papa Bento XIV, lá em 1740, então, ele promoveu a missa e o ofício em honra ao sangue de Jesus, que depois foi estendida à igreja toda por decreto do Papa Pio IX, lá em 1846, 1878. E aí, João Paulo II, então, vem em sua carta apostólica, Angelus Domini, ele repete o que disse São João XXIII, sobre o valor infinito do sangue de Cristo. E diz assim, Uma só gota pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. Uma só gota pode salvar o mundo inteiro, por quê? Porque é o sangue de Cristo, do Filho de Deus. Mas Jesus entregou pela humanidade, não apenas uma gota, entregou inteiramente o seu sangue, pela salvação da humanidade. O sangue, na Bíblia, tem vários simbolismos, né? E aqui, nesse caso, o derramamento do sangue dos sacrifícios. Sempre tem o significado, digamos assim, de libação, que seria a adoração de Deus. Mas também de purificação. O sangue de um sacrifício de um animal era sempre também para a purificação dos pecados. E por isso, o sangue de Cristo derramado por nós na paixão é sempre interpretado como o sangue da adoração a Deus e o sangue da purificação dos pecadores, que somos nós, né? Purificação dos pecadores. Lembra que nos rituais do Antigo Testamento, quando o sacerdote oferecia os animais sobre o altar e queimavam, pegava o sangue e aspergia sobre o povo. Era um rito de purificação. Lembrando também o sangue nos umbrais das portas lá do Egito. Daí o anjo exterminador, anjo da morte, vendo o sangue pintado sobre os umbrais da porta, ali ele deixava em paz. E onde não tinha, aí morriam os primogênitos. Então, o sangue que é da redenção. O sangue da redenção. Nós temos todos esses simbolismos e tantos outros mais. Se quisermos o sangue, sempre representando o amor. O sangue, para nós, tem o simbolismo de vida. Então, Jesus entrega o seu sangue pela humanidade, é como entregar a vida. Entregar a vida para que nós tenhamos vida. Mas também como gesto de amor, que ele doa até a última gota de sangue para que nós tenhamos vida. Então, é muito rico o simbolismo do sangue de Cristo. E a igreja valoriza, é claro, sobretudo na celebração da Eucaristia. Em toda a celebração da missa, a igreja está aí justamente lembrando o sangue de Cristo derramado por nós e por todos, ou por muitos, como alguns textos dizem, né? Em remissão dos pecados. Em remissão dos pecados. Isso faz parte, sim, dos nossos ritos, mas sobretudo da nossa fé. O sangue de Cristo derramado pela nossa salvação. Doutor Dilo, um outro assunto desse mês, que as ações missionárias, elas estão voltadas para a preparação do 5º Congresso Missionário Nacional, marcado para ser lá em Manaus, nos dias 10 a 15 de novembro. Tendo em vista, então, o 6º Congresso Missionário Americano, que vai acontecer em Porto Rico, em 2024. É a igreja aí toda voltada para a missão. O senhor falava de uma igreja sinodal. A igreja que caminha junto para a missão. Toda voltada para a missão. Sim, o Congresso Missionário Nacional, em Manaus. É um momento importante da animação missionária, onde participam, sobretudo, as equipes, organizações missionárias de âmbito nacional, regional e diocesano. Os comires, os comiares, assim como são chamados, né? E, naturalmente, a Comissão Missionária Nacional. É um momento muito bonito, onde se busca, justamente, levar a motivação missionária, as fronteiras missionárias, desta animação missionária, que precisa ter em todas as dioceses, em todas as paróquias, né? Inclusive, da infância e juventude missionária, que algumas paróquias têm, mas precisa ampliar. Então, o zelo missionário, ele tem que entrar mais e mais em todo o âmbito de nossa igreja, de todas as nossas comunidades. Depois tem o CAM, que é o Congresso Missionário Americano, de todo o continente, que vai, como você disse, acontecer em Porto Rico, no ano que vem. Que já, lá em Porto Rico, os bispos lá, é um pequeno país, estão preparando com o maior entusiasmo para acolher dezenas e, talvez, centenas de milhares de pessoas lá, nesse grande Congresso Missionário do continente americano. Sempre com a mesma ideia, fortalecer a animação missionária, a cultura missionária na igreja. A gente, quando fala de um Congresso Missionário, a gente pode imaginar os padres, os movimentos missionários ali organizados, como parecendo, talvez, para quem está nos assistindo, algo distante da realidade de uma família, de alguém que está vivendo em São Paulo, que vive no interior de um país. De que maneira cada um de nós pode ser missionário no nosso dia a dia, em nossa vida? Ou, quem sabe, alguém que se sente chamado a ser missionário, pode responder a esse chamado? A questão missionária não pode ser distante. Ela está inerente à vida cristã de todos nós. Pelo fato de sermos batizados, nós também participamos da missão de Cristo e da missão da igreja. Por isso, todo cristão, todo batizado é também chamado a ser missionário. Não todos da mesma maneira. E isso é importante recordar. Não todos vão ser missionários que partem para a Ásia, para a Amazônia, sabe Deus para onde, né? Alguns partem, a maioria não parte, mas devem ser missionários também. Não todos vão dedicar a sua vida integral para se dedicar inteiramente às missões. Alguns fazem, mas a maioria não. Mas todos são chamados a ser missionários. Então, é na condição em que cada um está, é ali que vai ser missionário. Então, a família, o casal, o casal vai ser missionário. Você cultiva a vida cristã na sua casa. Você se interessa por transmitir a fé aos seus filhos. Estão sendo missionários. E isso é importantíssimo. Se cada família fizer isso, está feito. Está feito. Daí, a igreja, através das suas organizações, paróquias, comunidades, iniciativas, ela vai ajudar a família e vai levar avante e aprofundar aquilo que, porém, já se recebeu em família. Por isso, a primeira unidade missionária é a família. Depois, as unidades da igreja, aquelas que estão mais na base, né? As pequenas comunidades, os grupos, os movimentos, as associações de fiéis, são organizações que devem também ter o espírito missionário, né? Tudo aquilo que faz parte da igreja precisa integrar também a missão. Bom, Douto Odilo, então, encerrando esse programa, a gente lembra aí de alguns santos que a igreja recorda esse mês, como Santa Paulina, celebrada hoje, e tem também São Bento, São Camilo de Leles, santos muito amados, muito conhecidos por nosso povo. Pois é, mês de julho, também tem muitos santos, não é só junho, né? É, bastante. E Santa Paulina, que viveu em São Paulo, né? Ela também veio da Itália, mas ainda menina, adolescente, e cresceu no Brasil e aqui se tornou religiosa, inclusive fundador de uma congregação religiosa das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, em São Paulo. E hoje elas estão presentes em muitos lugares, fazem um belo trabalho também na linha da caridade, da assistência aos doentes, aos pobres, aos idosos e assim por diante. Que Deus os abençoe, e Santa Paulina, que aliás foi a primeira santa do Brasil. Olha aí. É, a primeira santa que foi proclamada santa do Brasil. Deus abençoe a todos e pela intercessão de Santa Paulina, desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.